O presidente Mário de Obrande, colegas vereadores, comunidade que comparece em bom número, boa tarde. Que nos acompanha em casa também. Boa tarde, boa noite. Eu, depois de um ano, volto à tribuna dessa casa para fazer um elogio ao prefeito Napoleão Bernardes. Durante o dia de hoje o prefeito passou na capital do estado, trabalhando para incentivar o traçado da rodovia do frango, que ela não deixe de atender aqui a nossa região, que não deixe de atender o Vale do Itajaí, que não deixe de atender a região de Blumenau. E também pedir que as forças políticas da nossa região se empenhem nessa conquista que o Vale do Itajaí tem trabalhado para construir, que é a tão sonhada rodovia do frango. Então, é isso mesmo, prefeito Napoleão. É isso mesmo. A gente tem que unir forças, usar os nossos deputados federais, o Peninha, aqui da nossa cidade, usar o deputado Décio Lima, os nossos deputados Jean Cuma, Ana Paula, deputado Ismael, usar nossas forças políticas para convergir no sentido de a gente ver esse sonho realizado e esse sonho realizado em breve. O Vale do Itajaí tem de ser deixado à margem de muitas e muitas conquistas necessárias para a nossa cidade. E a rodovia do frango é uma dessas obras. Então, faz muito bem o prefeito Napoleão quando vai à capital, faz muito bem o prefeito Napoleão quando mostra que está interessado com o tema. E é isso mesmo. Blumenau precisa convergir todas as suas forças políticas para atrair para si as grandes vantagens que trazem, não só a duplicação da 470, que é o nosso sonho, que eu acredito um dia ver realizado, mas também essa importante obra de escoamento da produção, que certamente vai também facilitar o trânsito de veículos das nossas rodovias, vai tirar os caminhões das nossas estradas. Essa importante conquista para o Vale do Itajaí, que é a rodovia do frango. O traçado passando aqui em Blumenau, que quem sabe, vereador César, sim, é a alavanca que nós precisamos para trazer o desenvolvimento regional para essa que é uma das mais importantes cidades do Estado e também uma das mais importantes cidades do país. Eu torço sinceramente que a gente consiga construir o sonho da ferrovia do frango e também sonho que esse traçado passe pela nossa cidade. Então eu peço, solicito a todas as forças políticas da nossa cidade, do Vale do Itajaí, que converjam de mãos dadas na construção desse sonho. Eu tenho certeza de quem está em casa, fica pensando o seguinte, nós temos a SC-108 que está aí, o governador assinou, não saiu do papel a SC-108, que é a ligação Vila e Topava à Via Express. A SC-108, ninguém sabe onde anda. A SC-411, que é o nosso contorno aqui de Gaspar, que a gente não sabe onde anda. O contorno como um todo de Gaspar, a duplicação do Antônio Raio, o sonho de ver concluída a ponte de Gaspar, a ponte do Vale de Ilhota. A gente olha todos esses sonhos e fica pensando, poxa, quando é que a gente vai ser atendido? Nós temos tantos sonhos, nós temos tantos sonhos, e esses sonhos, cada dia estão mais frágeis na nossa realidade. Hoje o jornal trouxe a realidade da ponte do Vale, da ponte de Ilhota, a ponte de Gaspar Parada, o contorno do Gaspar que não anda, a SC-108 que não anda, a transformação do nosso hospital regional da FURB, num hospital de trauma, politraumatizados, que é um sonho da universidade. Quando a gente para para pensar que nós temos tantos desafios, tantas necessidades, e essas necessidades não são ouvidas pelas forças políticas, que a gente fica receoso de que efetivamente essa rodovia não saia do papel. Mas a gente tem que acreditar, tem mais que acreditar. A gente tem que cobrar dos nossos deputados, a gente tem que cobrar dos nossos governantes, temos que cobrar do governador Colombo, que ganhou muitos votos aqui na nossa cidade, temos que cobrar e temos que receber as obras que a cidade precisa. Então, de parabéns ao prefeito Napoleão, espero que ele faça muitas viagens e que conquiste todas as forças políticas, no sentido de que a gente conquiste essa importante obra, vereador Mário Delbrande, que é a Rodovia do Frango. E, para não perder o costume, vereador César Sim, quando eu disse aqui que estavam mostrando um guia de ruas, dizendo que era o número de obras, vereador Mário Pereireira, que estavam fazendo na cidade, hoje eu vi uma entrevista do Paulo T. França, Paulo T. França, de que só tinha cinco ruas do sistema mutirão em andamento na cidade. Fizeram só cinco ruas do sistema mutirão. Então não é o Ivan Nates que está falando. Quem está falando é o próprio Paulo T. França, o T de tartaruga, Paulo Trefansa. O Paulo disse, em entrevista à RBS, que só tem cinco ruas em andamento do sistema mutirão. Então não precisa trazer para cá a guia de rua, enganar a população, dizer que tem mais coisa em andamento que não tem. Então, as palavras falam por si, né, vereador César Sim. Com a palavra. Concedo a parte ao vereador César Sim. Vereador Ivan Nates, queria primeiro cumprimentá-lo pela oportunidade do assunto levantado por vossa excelência, que é a rodovia chamada do Franco. Parabéns. E só ajudar a vossa excelência, que quando o secretário Paulo França falou em cinco ruas, talvez não houve entendimento, que só no último final de semana foram inauguradas cinco ruas. E do sistema mutirão, são 32 que estão em andamento. Então, deve ter havido uma falha na comunicação. Nós participamos no último final de semana da inauguração de cinco ruas. Obrigado pela oportunidade. De ordens de serviço, vereador César Sim? Ah, e eu sou obrigado a dizer que vossa excelência está por fora. Porque é só acompanhar a imprensa, está noticiando que foram inauguradas a Rua Chipre, a Rua São Domingos, final da Bruno Schreiber, Harry Gribel e outra... Marlene Figueiro, vossa excelência não participa, então não pode ficar sabendo, né? Desculpa a sinceridade. Sim, eu não sei ler, vereador César Sim, também não acompanho a imprensa, sou um cidadão que é pouco letrado, né? Então não tenho lido muito. Aliás, eu li que o deputado federal Décio Lima foi o grande mentor dessas verbas, que vieram, o dinheiro que veio de Brasília através das mãos do deputado federal Décio Lima, que trouxe esses recursos para Blumenau, para fazer essas ruas andar. Agora eu acho que tem gente aqui que precisa passar um pouco de cotonete no ouvido, porque nós estamos falando aqui de ruas do sistema mutirão. Nós não estamos falando de ruas que já foram deixadas, praticamente prontas do governo João Paulo Kleinobin. Praticamente prontas do governo João Paulo Kleinobin. Então estão só puxando fita daquilo que deixaram pronto. Fazer, absolutamente, é muito pouco. Concedo mais um minuto e trinta para a V. Exª concluir o seu pronunciamento. Muito obrigado, vereador. Então, as ruas que foram entregues no outro final de semana, ao contrário do vício do que disse o vereador César Sim, elas já estavam bem adiantadas no governo João Paulo Kleinobin, elas só foram esticadas em suas fitas inaugurais, e que foram conquistadas não pelo sistema mutirão, foram conquistadas por recursos vindos do gabinete do deputado federal, Décio Lima, a quem quero agradecer, porque sempre que preciso, tem atendido, tem trazido recursos para a nossa cidade. Então, senhores vereadores, mas é bom, é bom que a gente tenha bastante obra. O povo quer ver a obra. Aliás, eu quero ver a ponte do centro. Eu quero ver, vereador Zeca Bombeiro, a ponte do centro. A ponte do centro, eu quero ver. É isso que eu quero ver pronto. Meu novo sonho de consumo agora é andar na ponte do centro. Prometeu, tem que cumprir. E não adianta esbravejar, não adianta ficar brabo, não adianta bater com os pezinhos, porque a ponte foi prometida e tem que sair do papel. Se não sair do papel, tem um culpado, Napoleão Bernardes. Decidiu fazer a ponte em outro lugar, a ponte não foi feita nem num lugar e nem outro. Quem perdeu foi a população de Blumenau, e isso não é bom. Muito obrigado, senhores vereadores.